É, eu já tô sentindo sintomas aí do chat do YouTube, interessante, né? Tarda, mas não falha. É, o chat ainda tá travadão, eu não sei o que tá pegando aqui. Tipo, eu tentei resolver e não sei o que tá acontecendo. Hoje eu vou tentar falar um pouco mais baixo, porque eu tô tendo problema com a minha garganta. De tanto falar, falar errado, né? Então eu marquei já médico e tal pra ver isso. Quando eu dava aula em escola eu já tinha esse problema, de ficar com roquidão depois de falar muito tempo, mas agora tá acontecendo com muita frequência e tá doendo bastante. Então eu vou tentar pegar leve hoje, porque eu tô ficando preocupado. Se eu prejudicar minha voz eu não consigo mais trabalhar, né? Eu acho que eu, sei lá, eu uso as cordas vocais de um jeito errado. Eu preciso fazer algum treinamento pra saber falar alto sem me machucar muito. Aí quando a gente é jovem, tem tipo 20, 21 anos, a gente grita mesmo e foda-se. Quanta banda não tem vocalista que é jovem, usa a voz de qualquer jeito e se fode depois que é mais velho. Mas é isso, gente. Hoje eu vou responder aqui as perguntas através do superchat. Mas é isso, gente. Obrigado pras pessoas que tão assinando aí o canal. Vai ajudar bastante nessa transição aí de um chat que funciona pra um chat que não funciona mais. Mas vamos lá. Caso vocês não conheçam essa dinâmica, né? Eu sei que agora no YouTube tem bastante gente nova na live. É o dia que eu troco uma ideia com vocês, não só respondo perguntas e respondo respostas, né? Mas eu também converso um pouco porque... Primeiro porque eu tenho que preencher o espaço do YouTube e das redes, né? As redes, elas demandam uma criação com uma frequência muito alta. Eu aproveito pra trocar uma ideia porque, primeiro, eu acho que fazer só conteúdo muito roteirizadinho e com notícias pesadas cansa um pouco vocês, né? Eu acho que fazer essas lives mais despojadas também faz com que as pessoas vejam que nós, criadores de conteúdo, não somos só máquinas de falar notícias e analisar coisas, né? E também é a oportunidade de eu ver um pouco sobre as dúvidas que vocês têm, o que vocês acham do meu trabalho e tal. É uma oportunidade muito boa pra mim. Eu aprendo bastante e consigo ir mudando o meu conteúdo conforme vocês vão conversando comigo, né? Certo? Deixa eu ver aqui as perguntas, né? Guilherme Caligari, obrigado pelos 20 reais. Salve, camarada! Você tem alguma opinião formada sobre as FARC ou recomenda leitura? Eu não entendo muito sobre as FARC, não. Eu nunca li muito. Eu acredito que na revista Ópera, que é uma das referências que eu costumo utilizar pra história e análise de atualidades da América Latina, deve ter artigos, ou pelo menos indicações e traduções de artigos sobre as FARC. Então eu recomendo você ir lá no site da revista Ópera e procurar FARC na busca. Provavelmente você vai encontrar alguns caminhos pra poder ler mais sobre. Uma coisa que o Pedro Marim faz, que é o editor-chefe lá da Ópera, é traduzir textos de internacionalismo, né? De relações internacionais, perdão, de outras línguas pro português pra fazer ficar acessível pra nós. FARC é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ah, o João Pitilo também, ele manja muito de história da guerra, história das forças armadas, história dos conflitos militares. E aí eu vi um camarada aí no chat falando que o João Pitilo já falou das FARC. Henrique Nas, obrigado pelos 10,90. Quero prestar concurso pra caixa, mas fui fechado porque fui pego com diamba. Você acha que isso vai me prejudicar muito? Tenho medo de me esforçar em vão, obrigado pelos 5 reais. Cara, eu acho que eu não sou uma pessoa muito adequada pra te dar esse tipo de conselho. Eu acho que você precisa, na verdade, de um advogado pra saber se você vai ter problemas com isso. Porque eu não faço a menor ideia de quais são as consequências de portar o gererê, sabe? É o Filipos aí com a foto do pica-pau. O pica-pau não tá puro, definitivamente, assim. Minha opinião sobre criptomoeda é a mesma sobre tulipas holandesas. Se assinou um 12, não dá nada. Se você falou, tá falado. É o Dergue Johnson. Agora que a galera tá mandando pelo Pix, deixa eu abrir aqui. Alguém que tá na edição, tem como fazer alguma daquelas postagens fixas, tipo da Twitch, no YouTube? Porque aí fica fixo o número do Pix. Deixa eu abrir aqui pra ler. O Vinie me mandou 3 reais, teste. 1, 2, 3. Pavarote comuna, mandou 5 reais. Faz aquecimento vocal simples antes da live. Eu já marquei fono. Eu preciso, na verdade, fazer a avaliação com o otorrino pra ver se eu tô com lesão. Isso é o que tá me preocupando mais, porque eu tô tendo dor com muita frequência. Suco de caju, obrigado pelos 3 reais. O que você acha dos livros do Mike Fischer? Eu tenho um vídeo sobre o realismo capitalista. Eu acho o Mike Fischer muito interessante. Eu acho que ele trouxe reflexões muito boas. Mas o Mike Fischer não é um marxista. É muito esquisito quando eu vejo o Mike Fischer definido como marxista, porque em momento algum eu vi ele dizendo que ele era. E que se você ler, por exemplo, o realismo capitalista, não tem nenhum traço de marxismo na análise dele. Nenhum traço é um exagero, vai. Mas a análise marxista dele não é predominantemente marxista. Então, tem essa limitação. E a limitação das demais teorias, que é... Existe um problema muito sério de apontar soluções. O Mike Fischer, ele faz um diagnóstico interessante do capitalismo tardio. O final do livro Realismo Capitalista é muito ruim, porque ele apresenta uma série de soluções, pseudo-soluções, que partem da iniciativa individual. É bem... Se vocês lerem o livro inteiro, vocês sabem do que eu tô falando. Então é isso. Ele tem essa limitação. Os outros livros dele eu não li. Eu só li o Realismo Capitalista. Recomendo, recomendo a edição da Autonomia Literária, inclusive. Muito bonita. Adoro as edições da Autonomia Literária. São muito bonitas. João Pedro Coelho, obrigado pelos vintão. Falinha, beleza. Eu tô lá no server de luta de classe do Discord. Queria tirar um x1 de respeito no Strive. Eu vou falar, depende do seu main. Qual é o seu main? Se você vier de, sei lá, Axel ou... O que mais? Asuka? Não. Se você souber jogar de Asuka, eu até te respeito. Mas se você vier de Axel, aí eu vou dispensar. Faz tempo que eu não jogo Strive. Eu tô jogando muito Tekken 8. Qual o seu elo no LoL? Nem eu detesto o LoL. Ana Paula Campos, obrigado pelos 5 reais. Não é... Não é a... Só um comentário, gente. Eu fiz um TikTok sobre os Panteras Negras, né? Falando a respeito de como os Panteras Negras fizeram. O Ronald Reagan ter um controle... Passar uma lei que controlava pra caramba o porte de arma lá na Califórnia, né? E aí surgiu bastante a Bean nos comentários. E aí um comentário era do tipo... Esse Ian é um tremendo de um hipócrita. Uma hora ele diz que não vai falar sobre armas. Na outra hora ele tá falando de assaltar carro forte. Realmente, interpretação de texto é uma coisa que não é pra todo mundo, né? Eu dando risada da mensagem sobre carro forte, o cara achou que eu tava falando sério. O cara achou que eu realmente tava incentivando o meu chat a assaltar carro forte pra financiar a revolução. Eu acho que eu, né? Se eu pedir pra vocês indicarem quando vocês estão sendo irônicos, acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então não é a Bean mandou dezão aqui. Boa tarde, Ian. Estou passando aqui para perguntar por mera curiosidade como eu, uma pessoa física e comunista, não uma associação, como eu poderia conseguir armas de fogo pra revolução. Pra uma pessoa totalmente física e não associada, uma pessoa que totalmente não é uma associação, eu recomendaria, numa eventual Revolução Brasileira, CAC, com CPF, tá? E nota fiscal. Eu acho que durante a Revolução Brasileira todo mundo tem que comprar armas com notas fiscais e transferir todas as suas informações, incluindo endereço e nome completo, para o governo federal. Eu acho que é a maneira mais ética de fazer uma revolução. A revolução será CAC. E paguem impostos, porque todo mundo sabe que comunistas adoram pagar imposto. O Leonardo Silva mandou a Braba. Lembrem-se também de não raspar a numeração da arma. SAC, serviço de atendimento ao CAC. Precisamos da soberana no sul do país. O que mais tem é a soberana no sul do país. Tem um monte de gente do Rio Grande do Sul. Sempre chega nesse momento glorioso, que é a capivara mastigando o toco, né? Ó, não, eu deixei a minha CAC cair e ela raspou o número sem querer. Ela tá escovando os dentes, é verdade. C, poder madeira. Precisamos da soberana no norte do país. Isso eu concordo. A gente já tem. A gente tem o Fábio Chocolate, que é do norte, né? Mas precisa expandir, com certeza. Ian, meu xará, obrigado pelos cinco reais. Boa tarde, camarada. Tenho uma dica pra não se perder quando ler. Às vezes eu leio muitos livros diferentes ao mesmo tempo e o excesso de info é complicado. Eu também tenho esse hábito de ler muita coisa ao mesmo tempo. De começar um e parar no meio e começar outro e depois começar outro e deixar vários pela metade. Eu faço a mesma coisa. O que fez com que eu me concentrasse mais em leitura foi treino. De fato, treino. Cara, eu tendo a acreditar que existe uma questão também de temperamento. Pessoal, eu acredito que tem pessoas que tenham mais facilidade. E tem pessoas que tenham mais dificuldade pra acompanhar uma leitura complexa. O que a gente sempre recomenda é, se você tem dificuldade de ler, experimenta ouvir audiolivros. Vê se melhora pra vocês. Vê se melhora pra vocês a retenção das informações e da atenção. Outra coisa. Uma coisa que pode parecer trivial, mas não é. Você não precisa lembrar de tudo que você leu. É mais importante você, enquanto estiver lendo, estiver entendendo o que você está lendo. Se atenham a isso. Pensem. Eu tô entendendo o que eu tô lendo nesse momento? Isso, ao ler teoria, é muito mais importante do que você lembrar das informações precisas, datas, números, estatísticas, que você acabou de ler ou que você leu há um mês, dois meses ou um ano atrás. Porque a questão é, se você tá entendendo o que você tá lendo naquele momento, você tá refinando o seu senso crítico, a sua capacidade de compreensão, de conexão. E essa é a habilidade mais importante de se desenvolver. Os dados você sempre pode retornar ao livro e consultar. O importante é você desenvolver essa habilidade de fazer conexões. Então se atenham a isso. Se você não lembra das informações que você leu depois de um tempo, isso não significa que você não conseguiu reter ou que você tem alguma habilidade faltando. Não se preocupem tanto com ter a memória muito apurada. Eu acho que a gente superestima muito a memória. As pessoas, às vezes, têm a ilusão de que historiadores são calendários. Historiadores têm que lembrar de todas as datas e todos os eventos que aconteceram. E isso não é verdade. História é análise. É, você não precisa ser uma fotocopiadora. História é análise. A sua capacidade de analisar as situações é muito mais rica e muito mais importante do que a sua memória de lembrar datas e etc, sabe? O João é exceção. Não se espelhem nele. Como você faz a sua iluminação. Eu tenho uma câmera boa, com uma lente muito boa, né? A lente é o segredo. Eu tenho uma softbox aqui. Dá até pra ver no meu óculos, ó. Tá vendo? Eu tenho uma softbox bem boa. Bem aqui no meu rosto. E aqui tem um daqueles bastões de luz colorida. Daqueles de cinema, assim, bem caros. Eu tentei comprar os baratos e ele queimou super rápido de muito uso. E aí eu fecho pra ficar assim. Eu fecho todas as janelas. Eu tenho blackout. Por isso que fica tão quente aqui. Pra luz ficar toda artificial e sempre igual. Absolutamente cinema. Não fica quente com a softbox perto assim. Não. É uma softbox de LED. Ela é quente. A lâmpada fica quente se você pega nela. Mas o LED é bem menos quente do que filamento. Essas coisas. Ela tá bem aqui, ó. Se eu esticar o braço, eu consigo pegar nela. A câmera ajuda, mas quando eu usava uma webcam da Logitech, a luz já ficava bem legal. Kim Mayhoff, que bom te ver aqui. Obrigado pelos 10 reais. E é como você acha que podemos abordar de forma séria e combater o discurso redpill. Vejo uma quantidade preocupante de homens caindo nesse discurso. E até homens de esquerda com ideias misóginas. Pois é. Cara, isso aí é um grande calcanhar de Aquiles. Acho que do movimento como um todo. Porque, por exemplo. Uma das coisas que a gente vê depois da Revolução Cubana. É que o machismo demorou muito tempo pra começar a ser sequer questionado. Cuba, antes da Revolução, era um país muito, muito patriarcal. Sobretudo patriarcal, cristão, católico. Então, nós vemos nos primeiros anos da Revolução Cubana, perdão, textos do Fidel dizendo que faltava virilidade pro povo cubano. E aí é que tá. Isso aí é uma mácula que a gente tem que combater todos os dias. E que é um trabalho a longo prazo. De verdade, assim. Uma das coisas que nós comunistas enxergamos como solução é a mudança das bases materiais. Então, pra nós, o primeiro passo pra conseguir superar, e é um caminho, uma jornada muito longa, né? O primeiro passo pra conseguir superar isso é o empoderamento material das mulheres. Mulheres com emprego, com salários iguais, com direito ao ócio igual, com tempo livre pra atividade política igual. Eu trago um exemplo da União Soviética. Na União Soviética, era importante, por exemplo, assim que a Revolução aconteceu, era importante a legalização do aborto. E a socialização do trabalho doméstico, não só pra emancipar a mulher dessas atividades, mas pra liberar a mulher pra atividade política. Então, uma coisa precede a outra. As mulheres precisavam ter os mesmos trabalhos, com a mesma jornada, com os mesmos salários. E, ah, não era assim nos outros lugares? Não é assim até hoje. Existe disparidade de salário até hoje. E as mulheres precisavam não ficar com jornadas duplas pra poder fazer parte dos coletivos, dos trabalhos de base, do partido. Nós tínhamos isso. A Alexandra Kolontai, ela era a comissária do povo, que é o equivalente a ministro. Comissária do povo é como eles chamavam o ministro. Depois ela se tornou a primeira mulher diplomata do mundo. Em Cuba não tinha isso? A questão é, isso é uma coisa a longo prazo. É uma coisa geracional. Essa é a nossa visão de começo de uma solução. Ela não é a solução toda, mas é o começo de uma solução. Agora, dentro do capitalismo, esse discurso redpill, ele tende a encontrar campo fértil. Esse é o problema, sabe? Ele tende a encontrar campo fértil porque o nosso sofrimento, dentro do modo de produção capitalista, ele é capturado por diversas frentes e desviado pra focos falsos, né? Então, no caso dos redpill, o seu sofrimento é por conta das mulheres. E pior ainda, o seu sofrimento é por conta do feminismo. Toda a sua frustração, toda a sua angústia, todo o seu isolamento é culpa das mulheres. E culpa do feminismo que deu pras mulheres a maldita visão de que elas são seres humanos. É, substitui o feminismo por judeu e dá na mesma. A questão é pegar o sofrimento que é causado pelo capitalismo, que é isolamento, falta de terceiro espaço, né? A gente vive só pro trabalho e pra casa, não tem um espaço de convivência contínua. Tratar a própria sexualidade como mercadoria, seja através da prostituição, da pornografia, através do próprio male gaze mesmo. Isso tudo foi o que eu falei, encontra muito campo fértil no capitalismo. Então, qual que é o problema, né? Eu não vejo uma solução muito prática justamente porque todas essas consequências do próprio modo de produção capitalista fazem com que isso seja um substrato muito potente pra esse discurso misógino. É, o male gaze é a visão objetificada e pornográfica que os homens têm sobre o corpo das mulheres. É uma visão bem de objeto pra ser consumido, partes do corpo vendidas separadamente. É uma coisa bem específica, assim. E esse olhar é muito reproduzido no cinema, reproduzido na televisão, reproduzido na literatura, muito na literatura, nos videogames, etc. Que é enxergar o corpo da mulher como um conjunto de objetos somados vendidos separadamente. E, assim, pensando do lado dos homens, isso encontra campo fértil também porque o ideal de masculinidade nunca vai ser atingido por 99% dos homens. E aí você cresce aprendendo que pra você ser homem de verdade, você tem que ter um sucesso sexual no mercado. Aquele vocabulário todo que eles usam, né? É gigantesco. É isso aí, esse VSM, esse valor sexual de mercado aí que eles falam o tempo todo, né? E a maior parte dos homens não vai conseguir isso. E aí eles dizem, eu só não consigo fazer isso porque o maldito feminismo incutiu na cabeça das mulheres que elas são gente. Quando, na verdade, elas deviam me servir, elas deviam ser objetos, elas deviam ser submissas a mim. Pior que essa teoria Red Pill acaba chegando na broderagem. Eu sei que você falou brincando, mas tem um fundo de verdade nisso, que é... Homens que são cooptados por esse tipo de discurso amam de verdade, admiram de verdade outros homens. Esses homens, eles realmente admiram modelos masculinos como... Varia desde o The Rock até o cara do Peaky Blinders lá, sabe? Mulheres, eles consomem. Sim, é uma coisa que eu já falei antes, eu fui muito criticado, mas eu não acho que eu tô errado, tá? O machismo, ele é muito homoafetivo, no sentido de ser afeto pelo semelhante. Afeto verdadeiro, genuíno, admiração genuína pelo seu guitarrista preferido, seu ator preferido, o seu maromba preferido, o seu youtuber, instagramer preferido. E mulher, mulher é coisa pra ser consumida. É, isso quando você falou uma coisa verdadeira, eu tava até pensando nele quando eu falei em Instagram. Admirar um criminoso como o Andrew Tate. Admirar um assediador sexual e tal. Então, eu dei uma resposta bem longa, porque esse assunto é muito complexo. Não é à toa que tem tantos reacts do nosso campo a esse discurso Redpill. Porque é um discurso muito complexo. O patriarcado é uma estrutura muito difícil de combater. Muito mesmo, gente. Muito mesmo, mesmo. E esse debate dá muito, muito, muito pano pra manga. Por isso que eu tô respondendo a pergunta da camarada até agora. João, o meu prazo, obrigado pelos dois reais. A escala 6x1, existe a chance de acabar um dia no capitalismo brasileiro? Na minha opinião, nunca. Nunca. Principalmente hoje em dia, que a gente não tem um movimento de massas trabalhadoras organizado, com uma correlação de forças o suficiente pra combater algo tão engendrado na cultura, digamos assim, não cultura, mas na estrutura de trabalho brasileiro. Por que você tá tão sério? Não é que eu tô sério, eu tô tentando controlar minha voz. Eu tô tentando controlar minha voz porque eu tô com dor na garganta de falar muito alto. É mais fácil... o Daniel falou a verdade. Hoje em dia, com a correlação de forças que a gente tem no Brasil, é mais fácil mudar pra 7x0 do que pra 5x2. Você viu o documentário do Brasil paralelo sobre comunismo? Cara, não deu, eu tava comendo vidro. Eu não tive tempo, eu tava comendo vidro nessa hora. Wadsworth, obrigado pelos três reais. Larissa Mendonça, obrigado pelos dois reais. Obrigado por trazer lives pelo YouTube. Eu sei que é mais acessível pra maior parte das pessoas. Eu ainda tô dando essas caneladas aqui. Muito esquisito esses bonecos que vêm do lado do superchat. Rafael Souza, obrigado pelos cinco reais. Camarada, por que atribuição de aulas em São Paulo não é pauta em lugar nenhum? Como assim atribuição de aulas? Eu não entendi exatamente qual foi a pergunta. O que você quis dizer com atribuição de aulas? Rafael Lima, obrigado pelos vinte reais. Ianzinho, o seu trampo é necessário demais. Foda-se os haters e os puristas analógicos. Você é foda, beijo na sua alma. Muito obrigado, de coração. Ah, eu lido bem com os haters hoje em dia, gente. De verdade, pô. Vocês acham que eu imaginava que eu ia ter... Quantas pessoas estão me assistindo agora? 2.500 pessoas me vendo jogar papo fora. Num sábado. Isso aqui tá pra muito além das minhas expectativas, sabe? Então, todas as vezes que eu vejo haters, eu penso que o meu sucesso na internet, o sucesso numérico mesmo, excedeu e muito as minhas expectativas. Eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar tanto público assim. Comunista carioca, obrigado pelos dois reais. Por que você não dá entrevista pro DCM? Porque eu tenho um problema muito sério de conseguir organizar minha agenda. O problema é esse. Não é uma coisa específica. Eu, dentro do meu próprio trampo, conforme ele foi se expandindo, eu comecei a abraçar a pautas novas. Então, eu tenho, por exemplo, lives de notícias. Essa live aqui que eu respondo pergunta. Eu faço o TikTok e Instagram toda semana. Eu tô com um projeto com a Laura. Eu tô com um projeto com o Thiago. Santinelli. Eu tenho as lives ensaio que dão um trabalho desgraçado. São roteiros de 30, 40 páginas. E aí, todos os convites que eu recebo pra podcast, pra dar entrevista, pra fazer parte de programa, mesmo pra palestrar em lugares, todas as vezes que eu aceito, eu tenho que meio que suspender a minha agenda regular. Então, o meu grande problema é organização mesmo. E pesar na balança aqui que vale mais a pena. Porque tem uma coisa que eu faço, e vocês que me seguem há mais tempo sabem disso. Todas as vezes que eu vou dar alguma entrevista ou frequentar algum espaço, eu me preparo com antecedência. Então, quando eu vou num podcast, eu fui lá, eu acho que o último que eu fui tirando as ideias... Ah, não. Eu fui no Desce a Letra também, mas eu também preparei. Por exemplo, no Desce a Letra, o último que eu fui, eu sabia que eles iam me perguntar sobre Israel. E eu escrevi antes. Eu abri livro, anotei o que eu achei que eles iam perguntar e levei material, sabe? Eu fui entrevistado pelo ICL, eu demorei uma semana pra preparar o material, que era sobre o 7 de setembro. Porque eu queria trazer um material robusto de historiografia atualizada e moderna e pertinente, analítica e não jogar papo fora, sabe? Falar de cabeça e cometer erros e desinformar a galera. Então, esse aqui é o problema. Quando eu vou pra esses espaços, eu tenho que suspender minha agenda comum. E isso tem consequências, né? Mas aí, sabe o que me incomoda muito nesse tipo de pergunta? Não sei se foi o caso. Mas aí as pessoas tiram a conclusão de por que eu nunca apareci no DCM, ou no Opera Mundial, ou coisa que o valha, que eu não gosto dessas pessoas. Que eu tenho algum preconceito, que eu sou sectário, que eu só acho que a soberania e a OP que prestam. Cara, primeiro de tudo, pra eu não gostar de alguém, demora muito, assim. A pessoa tem que ser realmente muito canalha pra eu não gostar de uma pessoa. E eu não sou uma pessoa que vive falando mal dos outros, principalmente do nosso campo. Vocês não me veem, principalmente, construir meu conteúdo em cima de falar mal dos outros. Inclusive, até da própria direita, eu sou muito cuidadoso com quem eu falo mal. Eu tenho algumas exceções. Por exemplo, o Monarque. O Monarque, pra mim, tudo que ele se fuder é pouco. Esse é um cara que eu nominalmente, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo mal. Mas é uma das exceções, assim. Só do Lula. O Lula é presidente da república, né, gente? Eu não posso não falar mal dele. Eu acho que a gente tem muita coisa pra abordar, no lugar de ficar puxando treta. Inclusive, treta, gente, falaram mais cedo a respeito de ignorar hater e tal. Treta desgasta. Treta cansa, dá ansiedade, não dá mais vontade de continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Então, eu tenho uma política de toda vez que eu leio um comentário negativo, por exemplo. Eu postei um vídeo no Instagram, que vem muita coisa negativa no Instagram. Eu posto um vídeo no Instagram. Toda vez que eu leio um comentário negativo, eu respondo três positivos. Isso é uma política pessoal que eu tenho de manutenção da minha própria sanidade, sabe? Porque a gente tende a hiperfocar no que é negativo. Eptácio Rugal, proibido jogar de rugal. Obrigado pelos 10 reais. Fala, camarada. Eu sou oficial de carreira do EB. E o que você disse sobre currículo militar não é verdade. A parada é que o meio da academia é reaça. Tomara que um dia possamos falar sobre. Venceremos. Bom, se você quiser me mandar o que eu falei de errado no meu e-mail, eu adoraria ler. Henrique, obrigado pelos 10 reais. Ian tem um hype de gente promovendo mercado livre de energia. Empresários que me assusta. A propaganda é que vai ser mais barato. Pode dizer algo a respeito? Parece ser canalista de burguês. O que você quer dizer com mercado livre de energia? Você quer dizer privatização dos serviços de energia elétrica? É isso ou eu entendi errado? Cara, isso aqui não preciso nem debater muito, porque a realidade já se impõe, né? Compre e venda de energia. Eu não sei do que... Tá, isso aqui me parece algo que eu não sei. Não parece só a privatização de serviços de energia urbanos, assim. Parece, sei lá, as pessoas terem... Pelo que vocês estão falando aí, as pessoas terem painéis solares e venderem energia. Mas eu não sei do que se trata. Agora, eu vou ser sincero com vocês, gente. Energia, serviço básico deveria ser público e inclusive gratuito, tá? Simples assim. Energia, água e gás, serviços básicos, assim, da sobrevivência humana, em qualquer lugar, deveria ser gratuito. Ponto final. E o importante é a gente construir uma sociedade na qual todo mundo tem acesso a essas coisas de maneira equânime e de qualidade, diga-se de passagem. Sem falta ao gás, sem a luz ficar caindo, sem a água vir com o volume morto e com o Salmonella Fitzgerald infectando ela, tá? Água preta do Rio de Janeiro, da CEDAI. Suzana Moraes, obrigado pelos 10 reais. Tenho 60 anos e me radicalizei há uns 4, olha só. Pra vocês verem como... Isso aqui me deixa muito feliz, gente, porque quando eu comecei... Eu vou ler o resto da mensagem. Mas quando eu comecei a criar conteúdo, qual que era o meu objetivo? Eu não achei que eu ia chegar em muita gente. Até porque eu não achava que eu era muito carismático. Ainda não acho que eu sou, mas enfim. Meu objetivo com o canal, só na Twitch, na época, eu demorei muito tempo pra ter YouTube, era contribuir com a formação de novos militantes. Então, pessoas que queriam militar, queriam se organizar, eu ia estar lá pra dar um empurrãozinho falando um pouco sobre história, falando um pouco sobre Marx, falando um pouco sobre... Enfim, né? Teoria, filosofia, economia, tudo que eu pudesse, eu conseguisse. E aí aquela pessoa que começou a militar e ia ver um vídeo e falar Bom, agora eu entendi um pouco mais sobre tal coisa, entendi um pouco mais sobre a Revolução da Albânia, vou me interessar a ler ou prefiro ler outra coisa e tal. Minha ideia era essa, né? Era ter aquelas 200, 300 pessoas que queriam militar e iam se formando junto comigo. Só que aí, eu fui pego de surpresa e acabei indo pro grande público, né? Primeiro por conta do TikTok. O TikTok fez com que algumas falas bem de agitação minha ficassem muito populares. E aí depois, eu acredito que uma coisa que fez eu furar a bolha muito forte, chegar em muita gente, foi a extrema-direita me pegar pra Cristo. Primeira vez que eu viralizei muito forte entre a direita, foi quando eu falei a fatídica frase, aluguel é exploração. Que apareceu, número 1, um monte de proprietário ficando muito puto. E número 2, um monte de pagador de aluguel ficando puto. Os caras pagando aluguel e ficando feliz com isso. Aí, eu cheguei, pô, eu cheguei numa galera nessa época. E assim, aquele efeito Barbra Streisand funcionou muito bem comigo, porque eu ganhei muito público nessa época. Muito mesmo. Inclusive, eu vou fazer com o Thiago Santinelli um vídeo só sobre esse episódio do pagador de aluguel. Eu quero que vocês, inclusive, pressionem o Thiago pra lançar o vídeo que a gente fez junto. Pressionem ele, tá? Ele adora ser pressionado. Eu conheci, por causa do viral, o Cubalança. Pois é, esse tipo de coisa é super importante. E aí, eu acabei chegando. Duas coisas foram muito legais. A Twitch tem um público muito masculino, principalmente por conta da cena de videogames. Meu público na Twitch era muito masculino. Quando eu fui pro TikTok, perdão, meu TikTok até hoje é 80% feminino. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. E eu recebi com bastante frequência relatos de pessoas que falaram meu pai gosta muito de te assistir, minha mãe gosta, minha avó gosta. Isso me deixa muito feliz. Chegar na galera um pouco mais velha é uma coisa que me pegou de surpresa. Porque eu acredito que a minha linguagem seja bem típica da minha geração. Geração dos 30. 30 anos agora, né? É, o Ian é da época, o Ian fingindo que tá num podcast. Vocês lembram dessa época, né? Mas enfim, eu só queria falar um pouco sobre isso. Porque eu fico muito, muito feliz com isso. Eu tenho 30. Eu tenho 30. O que uma pessoa com a minha idade pode fazer para ajudar na Revolução? Que trabalho concreto poderia fazer? Olha, camarada, eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe, ela me deu um grande ensinamento. Minha mãe sempre se compadeceu muito, não só com a situação da terceira idade no capitalismo, mas com a situação da mulher na terceira idade no capitalismo. Então, ela me fez perceber as agruras e as necessidades específicas das mulheres. E eu tô considerando terceira idade de 60 a mais, né? As necessidades e agruras das mulheres na terceira idade no Brasil, no capitalismo. Que, obviamente, passa por um recorte de raça muito forte. E isso é uma coisa que, mesmo nós que somos da esquerda revolucionária, muitas vezes esquecemos que existe. E aí, uma das coisas que eu acredito que seja muito necessário no nosso movimento, seja pessoas que compreendam e trabalhem particularmente com as necessidades das mulheres na terceira idade. Isso eu acho fantástico. Então, o que eu te convido a observar são as necessidades específicas dessa categoria. Mulheres que sejam ou aposentadas, ou que ainda têm que trabalhar por não conseguirem uma aposentadoria. Sim, o etarismo é muito forte no Brasil. O etarismo é muito forte no capitalismo como um todo. Aqui no Brasil, ele tem uma cara específica. De nós tratarmos idosos como problemas. Tem isso muito importante que a Cecília falou. Pessoas com mais de 60 anos viciados em tela. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Nós tínhamos a ilusão de que as telas iam ser uma epidemia na juventude. Não estou dizendo que não sejam. Mas a gente não imaginava que ia ser uma epidemia na terceira idade. E eu digo epidemia porque é utilizado de uma maneira perniciosa. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito da minha mãe, porque eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui. Mas o que eu te aconselho é... Se você não conhece o movimento de mulheres Olga Benário, eu te recomendo a dar uma olhada. Visita uma ocupação. Vê como que é a tratativa com mulheres de 60 a mais. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho certeza que você vai encontrar propósito nisso. E claro, muita gente do movimento está aqui no chat. Tenho certeza que eles vão te acolher muito bem. Luiz, obrigado pelos 10 reais. Boa tarde, Ian. Eu tenho o sonho de abrir uma empresa de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Teria como eu construir um negócio com modos de uma empresa comunista no nosso sistema capitalista? Olha, por empresa comunista, eu imagino que você esteja falando sobre uma cooperativa. Empresa comunista é uma coisa que não é um termo que a gente costuma utilizar. Mas eu acredito que você esteja falando sobre cooperativas. Deixa eu colocar o vídeo de novo aqui. A resposta é definitivamente. Nós já temos exemplos de desenvolvedores de jogos que utilizam o modelo cooperativado. Inclusive eu te dou um exemplo. O Tonight We Riot, sabe esse joguinho? Ele foi feito no modelo cooperativado. Então não seria muito ruim você entrar em contato com eles e perguntar como é que eles organizaram para já poder se antecipar com alguns problemas que cooperativas têm. E definitivamente, modelos cooperativados com empresas pequenininhas tipo desenvolvedoras independentes de jogos funcionam muito bem. Vocês com certeza vão conseguir fazer. É, o Dead Cells também. O Dead Cells também foi no modelo cooperativado. Hoje em dia com a distribuição independente de videogames isso está bem possível. E hoje a indústria brasileira de videogames está muito, muito prolífica. Ultimamente... É, jogo cooperativo tem outro sentido, né? Eu ultimamente estava jogando um jogo... Eu gosto muito de jogo de carta e tal. E jogos de roguelike. E eu estava jogando muito um roguelike. Eu fico ouvindo o podcast jogando e eu descobri que eu joguei horas de um roguelike brasileiro e eu nem sabia. Na hora que eu zerei o jogo, apareceu um monte de nome brasileiro. Eu falei, ô, nem sabia que era jogo brasileiro isso aqui. Então as empresas brasileiras estão realmente conseguindo se inserir e inovar o mercado. Um jogo chamado Astrea. Que é tipo um roguelike de dados. Que eu gosto muito, acho muito bem feito. É o meu tipo de jogo. Então, não existe uma fórmula para isso. Não existe uma fórmula. Então o que você tem que desenvolver é o seu senso crítico. Tem que desenvolver o seu senso crítico lendo bastante e sabendo investigar as leituras que você está fazendo. Astrea é um software jurídico para advogados. Não é esse. É Astrea, jogo de dados. O que você tem que fazer é... Eu não posso te dar uma fórmula. Eu posso te dar indícios. E eu digo para você que isso você desenvolve com o tempo. Saber a procedência dos autores. De onde eles vêm. De qual academia eles fizeram parte. Isso tudo é muito importante. Todo mundo tem vieses. O importante é você saber quais são os vieses. Uma coisa que autores marxistas fazem com muita frequência é deixar muito claro quais são os seus vieses. Perceber se há fontes. Qual que é o tratamento com essas fontes. Isso é uma das partes mais importantes. Se o texto é muito imbuído de opiniões. Isso é uma coisa que é muito comum na historiografia estadunidense, por exemplo. Os estadunidenses têm uma maneira de escrever muito literária. Que se aproxima da literatura de ficção mesmo. Que é uma mistura de informações imbuídas de opiniões com bastante adjetivos. A forma de escrita deles é bem alineada e adjetivada. Eu particularmente detesto. Eu acho que atrapalha muito. E isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu acho que os livros estadunidenses... Eu não estou falando que são todos, tá? Mas os livros estadunidenses de historiografia comum lá da academia deles são bem saísticos. Isso é uma coisa que vocês devem se atentar. Se as opiniões da pessoa são imbuídas junto com as evidências. Eu trago sempre um exemplo aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha. Um exemplo prático. Eu fiz uma live sobre moradia na União Soviética e eu usei um texto estadunidense, né? E aí era muito engraçado. Porque a autora... Eu acho que era uma autora. Ela trazia as evidências, mostrava fotos das casas e tal. E aí, logo embaixo, a análise dela era a seguinte. A arquitetura da União Soviética na década de 30 era dessa maneira porque o Estado queria se impor perante a individualidade para mostrar que o indivíduo é insignificante perante a grandeza do Estado. Da onde ela tirou essa informação? De lugar nenhum. Ela só opinou sobre o que ela achava. Esse é que é o problema. A historiografia estadunidense é repleta dessas coisas. Então, às vezes, nós vemos boas fontes, boas traduções e péssimas opiniões. Scooby-Doo com... Não consigo ler o resto. Obrigado pelos R$5. Boa tarde, Ian. Parabéns pelo trabalho. Vejo sempre. Muito obrigado. JP Motta. Obrigado pelos R$10. QR, DCS. Eu não entendi a sua sigla. Eu não sei se é quero docs para criar animações infantos juvenis comuns. Eu não entendi de verdade a mensagem. Eu não estou sendo irônico aqui, tá? Ah, quero dicas, tá? Quem está fazendo uma animação infantil juvenil é a Laura. Então, dá uma olhadinha no perfil da Laura Sabino, se você não conhece. Porque ela está fazendo o Turma da Classe ao Lado. Que é uma animação sobre... Não uma animação sobre, mas uma animação que tem uma perspectiva, um ponto de vista marxista. E que tem bem essa faixa etária infantil juvenil e jovens adultos, assim. Tipo, Hora de Aventura, que jovens adultos também encontram valor em assistir. Esse tipo de coisa. Ou mesmo Irmão do Jorel. Muitos jovens adultos gostam muito do Irmão do Jorel também. Leonardo, obrigado pelos R$10. Boa tarde. Sobre o sendeiro luminoso e presidente Gonzalo e a luta revolucionária do Peru. Você já falou a respeito ou pensa em falar? Minha ignorância sobre o assunto é imensa e eu gostaria de saber mais. Eu nunca estudei muito sobre o sendeiro luminoso e o Partido Comunista do Peru. Quem que fez uma live sobre isso? Acho que foi o Pitilo, não foi? Me corrijam se eu estiver errado, mas o João Pitilo fez uma live sobre o Partido Comunista do Peru. Já falou, né? Dá uma olhadinha no canal do João Pitilo, Guerra Patriótica. O canal é Guerra Patriótica e procura lá. Ele falou sobre. E eu não me lembro, gente, se o João Carvalho já falou sobre, particularmente numa live, sobre o sendeiro luminoso, o Partido Comunista do Peru. E o pensamento Gonzalo e tal. Mas se ele fez também, eu procuraria lá também, porque o João é maoísta e ele definitivamente domina isso muito bem. É, no Mundo em Vermelho eles falaram sobre o Peru, é verdade. É verdade. E se você quiser dar uma olhada num jornal maoísta que definitivamente tem informações sobre, procura o A Nova Democracia. A Nova Democracia tem uma plataforma digital. Lá você consegue encontrar todo tipo de fonte maoísta que você quiser. Felipe, obrigado pelos cinco reais. Está acontecendo alguma movimentação na extrema direita para desacreditar a psicanálise? Há algum interesse político em dizer que a psicanálise não é ciência? Dizer que a psicanálise não é ciência não é uma coisa controversa. Psicanálise não é ciência. O problema é, não ser ciência é algo ruim? Definitivamente não. Filosofia não é ciência. Filosofia é ruim? Não deve ser estudado? De jeito nenhum. Então a questão é, essa coisa de dizer que a psicanálise não é ciência não é uma coisa que parte da extrema direita. Inclusive, não é uma coisa tão controversa assim. Agora, se há um movimento da extrema direita acerca da psicanálise, eu não estou ciente. Não estou ciente. E eu não me constranjo nem um pouco de dizer que eu não sei as coisas, tá gente? Inclusive, eu adoraria influenciar vocês a fazerem o mesmo. Há todas as vezes que vocês se depararem com perguntas que vocês não sabem responder, dizerem, o bom e velho, não sei, preciso estudar, ou tá aqui um estudo pra você mesmo fazer. Amassado pela Mari. Obrigado pelos 5 reais. Qual seu nick no SF6? Tem um grupo da Soberana lá? Tem. Tem o Luta de Classes. Luta de Classes que tem o Zangue F, procura lá. Eu sou o dono do grupo, eu consigo te adicionar lá. Dá uma olhadinha lá no clã que tem. Jean-Luc Stark, obrigado pelos 5 reais. Como a mais-valia se aplica com o servidor público? Da mesma forma que ela se aplica com o serviço privado, com o trabalho assalariado. A dinâmica da mais-valia, ela se manifesta a partir do trabalho assalariado. A partir da diferença, particularmente, de extração de valor da mão de obra, dessa diferença entre a criação do valor e de quanto o servidor é pago. A questão é, só porque uma empresa é estatal, porque um servidor é público, não significa que ele não esteja submetido a essa lógica. Até porque nós estamos numa economia de mercado. Então, é claro que existe uma margem de manobra para uma melhoria da qualidade de vida do trabalhador dentro do servidor público. Isso não é uma questão tão controversa, mas a questão é, dentro de uma economia capitalista, pessoas que trabalham no setor público ainda estão submissas à lógica de mercado. Eu expliquei isso quando eu falei acerca do preço da tarifa de água. Não sei se vocês lembram. Porque pensem, nós pagamos tarifa na hora de consumir água na nossa casa, por exemplo. Só que a Sabesp, pública, aqui em São Paulo, ela tem o maquinário para tratar essa água. E como que ela adquire esse maquinário? Muitas vezes no setor privado. O Brasil não tem autonomia de bens de capital para fabricar esse tipo de coisa. Então, a Sabesp precisa comprar do setor privado o equipamento para tratar a água. Ora, esse custo é repassado, em boa parte, para os consumidores através da tarifa. Então, vocês entendem como a tarifa, mesmo sendo pública, está atrelada a uma dinâmica de mercado? O que eu estou fazendo é complexificar a questão para a gente não ver só de maneira isolada. Porque a gente pode cair no erro de que, sendo a Sabesp pública, a água não é mercadoria porque o objetivo dela é atender uma necessidade humana. De fato. Mas isso não faz com que ela não esteja submetida à lógica de mercado. Eu sei que a explicação foi complicada, mas a economia tem um vocabulário próprio e é sempre muito difícil fazer ficar acessível. É, e quando não é terceirizado, eu estou pressupondo que não é terceirizado. Terceirizado, acho que eu nem precisaria falar sobre. Rafael Martins, obrigado pelos três reais. Seria legal uma ementa ou trilha para estudos iniciais? Mas eu tenho já. Tem um vídeo meu que é Princípios Básicos do Comunismo, que justamente tem um guia de leitura com ordem de sugestão de leitura. Você queria algo escrito? É isso que você está falando? Porque se é isso, a gente está pensando em fazer. É que dá trabalho, né, gente? Dá trabalho para fazer, mas isso é uma coisa que a gente está pensando em fazer, mais material escrito. Obviamente que a nossa prioridade foi fazer vídeo, porque é a nossa expertise, né? Matheus Tom, obrigado pelos cinco reais. Solicitei o cancelamento da conta Solidariedade Sindical. O quão ruim é? Da cota de Solidariedade Sindical. O quão ruim é? Depende do sindicato. Depende de qual sindicato é. Uma coisa que é verdade, gente. O sindicalismo no Brasil tomou um baque muito grande. E precisa de muito chão ainda para a gente reconstruir o movimento sindical, que é absolutamente necessário no Brasil. Qual que é o problema? Existe muito sindicato pelego no Brasil. Existe muito sindicato pelego no Brasil, que eu não vou citar nominalmente porque eu não quero treta agora. Mas existe. Existe e, acreditem, sindicatos que fazem às vezes do patrão realmente têm muito poder no Brasil. A realidade é que depois da reforma trabalhista do Temer, com o fim da contribuição sindical compulsória, os sindicatos, mesmo os que eram combativos, perderam muita força. Então a gente teve dois baques. O desmonte da estrutura dos sindicatos, que tinham alguma margem de manobra e alguma margem de barganha, e o crescimento dos sindicatos pelegos. O que a gente tem que fazer é reconstruir esse movimento, porque não dá para abordar a luta de classes no Brasil sem movimento sindical. A gente precisa organizar os trabalhadores por categoria também. Henrique C, obrigado pelos cinco reais. E eu me radicalizei por sua causa. Você será muito lembrado na revolução. Muito obrigado, de coração. Eu não almejo isso, porque eu acredito sempre no trabalho coletivo. Eu faço só a minha pequena parte. A questão é que a minha parte envolve comunicação. É só isso, né? Isa, obrigado pelos cinco reais. Bom dia, que calor infernal é esse? Eu adoraria saber o teu ventilador em cima de mim. Às vezes dá até para ver. Vinnie M, eu cheguei em você pelo Laos 1. Infelizmente o Netflix cancelou a segunda temporada. Pois é, é foda essas políticas aí de direitos autorais da Netflix. Eu não sei se vocês viram, gente. É Twitter, né? Era um vídeo 3D super feio, falando quantos tigres tem em cada país. E o primeiro eram dois tigres, com a bandeira do Laos escrito Laos 2 embaixo. O Laos tem dois tigres. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. Eu queria dizer que eu não tenho nenhum envolvimento com esse Laos 2, a missão. Aqui, ó, Laos 2, I want to believe. Quando sai o lance com o ICL, mês que vem a gente vai gravar. É porque, novamente, né? A Laura mora em outro estado. Esse é que é o problema. Laos 2, dentro de você há dois tigres. Ser árabe mesmo é papo do Twitter. Eu tenho ascendência árabe. Ser árabe, acho que eu não sou, não. Mas eu tenho ascendência árabe. Eu tenho origens árabes, sim. Pulei seu pix? Eu não pulei pix nenhum. Não pulei pix nenhum, não. Ei, caralho. Pera aí. Gente, é muita pergunta, eu não consigo responder tudo. Ah, e pra pessoa que perguntou o meu nick no Street Fighter, no Street Fighter eu coloquei Ian Neves, né? E aí, às vezes, acontece o seguinte. Eu jogo com alguém online, tomo, tipo, um pau de 10 a 0. Aí a pessoa me manda uma DM falando assim, GG, sou seu fã. Aí, no Tekken, eu não botei meu nome. No Tekken, eu botei o nome do meu cientista soviético favorito. Sergei Karalhovi. Porque eu jogo de Dragon 9, né? E eu me inspirei no nome Sergei. GG, sou seu fã, exatamente. Então, se você pariou com o Sergei Karalhovi jogando de Dragon 9 no Tekken 8, era eu. Deixa eu voltar aqui pros superchats, que tem muita, muita, muita pergunta de verdade, gente. Salve Ian Neves, do canal Ian Neves. Sabe dizer pra gente um método seguro e eficaz e rápido de transportar munição de altíssimo calibre pela fronteira colombiana, sem ser pego? Taito Luiz, obrigado pelos 10 reais. Olha, eu vou responder essa porra e aí vai ter um maluco lá no TikTok falando, ah é, o Ian é um tremendo do hipócrita. Ele fala que não pode falar de armas na internet, mas aí ele fala sobre o transporte de munição de alto calibre na fronteira colombiana. Eu acho assim, primeiro a gente compra um CAC. Mas é isso, Abin, obrigado pelos 10 reais, né? Diretamente do orçamento público da inteligência brasileira. Basta o Lula fazer acordos com o governo colombiano. O Lula através do quê? Do PCC, que é o braço criminoso do PT, que é o braço criminoso também do PCCH chinês. Você que é da Abin sabe muito bem do que eu tô falando. O que você acha do Haiti? Eu não tive tempo de estudar. Talvez até quinta-feira eu consiga ler sobre. É isso aí, Lula, PCC, PCCH. E eu acho incrível que o cara deixou fora o PCC cubano, né? Partido Comunista Cubano. Deve ter alguma coisa a ver aí. Vocês não acham incrível, gente? Como a extrema-direita costuma fazer associações de teoria da conspiração pelo nome? Isso me lembra, por exemplo, a Carla Zambelli na frente da Havan. Falando que a Havan é do... Filho da Dilma, da filha da Dilma, um negócio assim, né? Porque Havana, Havana, Havana. Não é maravilhoso? A lógica da extrema-direita que é uma lógica tipo que parou lá nos 5 anos de idade, 6 anos de idade, mais ou menos isso. Isso, Obama, Osama, Barack Hussein, Obama, Saddam Hussein. É maravilhoso, assim. O chat do YouTube não tá ruim, não. Não tá ruim, não. O chat do YouTube tá ruim tecnicamente, tipo, travadaço na tela. Travou de lança o chat. Caciola, obrigado pelos 5 reais. Edinaldo Pereira. Gabriel Freitas, obrigado pelos 5 reais. Que paia. Tamanho da mensagem permitido no superchat depende do quanto dinheiro você paga. Ó, eu vou dizer pra você, com todo respeito, que eu não acho isso uma ideia ruim, tá? Eu não acho isso uma ideia ruim. Porque tem gente da direita que, na época do Pix, pagava pra me xingar. Na época do Pix. Ainda tem a porra do Pix aqui, né? Teve um maluco... Esse foi o dia mais esquisito. O maluco pagou várias mensagens do Pix pra ficar mandando citação do Mussolini. Quando que vai ser lançado o material com o Thiago Santinelli? Depende do quanto vocês pressionarem ele pra lançar logo. Quando que sai o Porquê Odia Amos, Barack Obama? A gente ainda tá elaborando o do Reagan. Mas o do Obama é um... O do Obama é um que tá na agenda. Vai... A gente vai fazer. Com certeza, sim. Você gosta de Kamen Rider? Eu nunca li, mas a Suede, que é minha roteirista, adora o Kamen Rider. Você comprou o perfume do Bolsonaro? Cara, o perfume do Bolsonaro deve ter cheiro de banheiro do McDonald's da Liberdade. Vai ter um Porquê Odia Amos Fujimori? Seria um ótimo, viu? A gente acabou de falar do Sendeiro Luminoso, né? Ô, louco. Goturma tá obrigado pelos 20 membros de presente. Eu às vezes falo sub ainda, né? Os 20 membros de presente. Essa live vai pra membros depois? Vai, mas é... Depois o meu editor limpa ela, tira os silêncios, corta algumas coisas, bota umas referências e lança pra todo mundo. A questão é que a galera que assina tem acesso a ela logo depois que acaba. É uma maneira de eu recompensar quem tá virando membro. Porque membro ajuda muito, gente. Os views, as propagandas, elas flutuam, mas os membros conseguem... Dá uma previsão pra gente, tipo, ah, tá, esse mês a gente vai fazer X, aí dá pra se planejar. Como refutar pessoas que não acreditam que a colonização foi ruim? De forma simples e eficiente. Pergunta pra ela, quantos indígenas você conhece? Precisa de mais alguma coisa? Você conhece o Deleuze e o Guattari? Conheço, na época que eu tava estudando no laboratório do CTS lá da USP, eles estavam na bibliografia, mas aí eu saí antes de ler. Então eu não conheço muito da teoria, conheço eles como autores, né? Mas eles são bem influentes na área do CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Você gosta mais de cachorro ou gato? Eu gosto mais de cachorro. Mas eu não tenho nenhum dos dois. Meu apartamento é muito pequeno, não é muito... Eu acho injusto com o bicho deixar ele aqui num lugar tão apertado, sabe? Eu fico com dó até de peixe de aquário. Gostando muito da sua live por aqui, obrigado pelos 10,90. Rafa Carnaúba. Elian Jardim, obrigado pelos 5 reais. Por favor, manda um salve e me ajuda a acreditar que não vai ser barbárie. Mesmo organizando, tá cada dia mais complicado. Olha só, tem um texto que eu li do Enverroja esses dias que me fez pensar sobre isso. Enverroja é o secretário-geral do Partido do Trabalho da Albânia, um dos revolucionários mais importantes aí da história. Uma coisa que o Enverroja falou me deixou bastante... Me fez conectar dois pontos, né? Nós vimos uma ascensão do socialismo, né? Nós tivemos a Revolução Russa, nós tivemos uma série de outras revoluções, movimentos comunistas crescendo. Depois da Segunda Guerra, a gente teve uma onda de revoluções no mundo. Crescimento dos partidos comunistas, os movimentos revolucionários e tal. Um movimento de bastante esperança. E aí depois a gente entrou num período de declínio e queda desses movimentos revolucionários, de defesa, etc, né? O que o Enverroja fala? Isso o Enverroja fala antes do... Ele já estava observando essa queda, né? Ele fala... Vamos observar a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa foi a revolução que inaugurou a transição da França aristocrática para a França burguesa. Se a gente for ver o século XIX na França, nós tivemos uma série de reveses. Nós tivemos uma revolução, uma contra-revolução. Depois a aristocracia voltou para o poder. Depois a gente teve o fenômeno do bonapartismo. Depois a gente teve outra revolução. Vocês entendem como foi uma coisa que foi para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás na França? Então, esse tipo de transição, esse tipo de revolução no qual uma classe toma o poder no lugar da outra, não é algo linear. É algo cheio de altos e baixos, de idas e vindas, de avanços e retrocessos. Eu não deixo de enxergar a Revolução Socialista, que eu definitivamente acredito que seja a etapa que superará o capitalismo, né? Não acho que tem outra forma. Não deixo de ver a Revolução Socialista da mesma forma. Porque, pensa, a primeira Revolução Socialista bem-sucedida que nós tivemos, desconsiderando a Comuna de Paris, foi a Revolução Russa de 1917, que completou 100 anos agora. Pô, 100 anos é pouquíssimo tempo, gente. 100 anos é pouquíssimo tempo na história humana. O capitalismo, como modo de produção, demorou uns 500 anos para se consolidar. Então, não vejam esse momento de queda, de declínio, de retrocesso como algo absoluto. A história é cheia de idas e vindas. Entende? Isso que o Rod já falou me deixou bastante... Claro que eram coisas que eu já sabia, mas eu nunca tinha conectado os pontos. E aí eu, francamente, acredito que as contradições do capitalismo estão se acirrando de tal maneira que nós vamos ver uma aurora de um movimento revolucionário em breve. E uma coisa que o próprio Humberto diz é... Talvez as mudanças climáticas façam também com que os movimentos revolucionários ganhem muito corpo. Porque muitas pessoas estão sendo capazes de observar os limites do capitalismo com a própria onda de calor que a gente está passando agora. E que talvez no futuro a gente fale... Fui lá por volta de 2023, 2024, que o negócio começou a ficar grave. Você vai fazer um top 100 comunistas de todos os tempos? Eu só não faria isso porque eu acho que a gente estaria acidentalmente estimulando um pouco de culto de personalidade, falando isso. Dá a ilusão de que o comunismo é um movimento que é avançado através de grandes figuras, o que é um equívoco. Por mais que nós tenhamos aqui, né, figuras relevantes, mas o próprio homem aqui diz e traz como uma grande inovação que a revolução será feita pelas próprias massas trabalhadoras e não por grandes homens. Isso aqui é uma coisa que esses dois aqui trouxeram e que a gente nunca esquece. Como combater a quantidade absurda de partidos comunistas no Brasil? Novamente, vou me atentar para não puxar treta. Mas eu vou ser sincero com você, camarada. Não tem muitos partidos comunistas no Brasil, não, tá? Não vou aprofundar muito o que eu estou falando, mas vai por mim. Isso também não é um negócio muito difícil de observar. Gente, como eu estou ficando sem tempo, eu vou ler os pics que são de maior valor porque eu acho que é mais justo com as pessoas que pagaram mais, né? Mas eu não vou conseguir ler tudo de verdade hoje. E eu realmente vou parar com duas horas porque eu estou com medo real de danificar a minha voz de maneira permanente. Então eu vou pegar leve com o quanto eu falo hoje, tá? Por isso que eu estou falando um pouco mais baixo. Diego Versace, obrigado pelos R$27,90. Trampo numa escola americana integral. Paga as contas, mas preciso pedir demissão por saúde mental. Vou dar aula online. Qual o seu setup? Ah, você quer saber o setup técnico? Eu vou só... Eu não posso entrar em detalhes, mas... Manda uma DM pra mim, por favor. Eu quero conversar com você a respeito disso. Diego Versace, eu vou lembrar do seu nome, tá? Mas o setup que eu uso, aí eu te dou uma dica. Câmera. A câmera padrão que todo mundo usa é a Logitech C920 ou C922. Essa Logitech é a melhor custo-benefício que tem no mercado, tá? Ela tem uma qualidade de imagem muito boa e ela é bem baratinha. Faria entre uns R$400 e R$500. Então é a melhor que você vai encontrar. Microfone. O segredo não está no microfone em si, mas numa interface de áudio. Então tá vendo que aqui, ó... Eu uso esse cabo aqui. Isso aqui é um USB, que é o que liga o microfone. Isso aqui é um cabo XLR. Esses microfones, eles têm um volume muito baixo, então você precisa de uma caixinha pra amplificar eles. Eu te dou a dica de comprar aqueles kits BM800, assim, de cento e poucos reais, mas comprar uma interface de áudio. Procura interface de áudio. É uma caixinha que o cabo entra nela. Isso vai fazer com que a qualidade de som aumente muito. Mas só de você comprar esse BM800 e ligar no USB, já a qualidade fica... Ele é meio perecível, ele enferruja rápido e tal. O que eu recomendo pra você? Se você for usar Ring Light, que é a mais barata, não coloca a Ring Light logo de frente. Porque aí você vai ficar sem profundidade. A questão da Ring Light é que ela não gera sombra aqui embaixo. Então você fica meio plano demais. Pega a Ring Light e coloca de lado. Tá vendo o jeito que tá a minha luz? Que aqui a luz vaza um pouquinho pra cá e ela tá ocupando esse espaço e eu tenho uma luz de contra aqui. Isso aqui é o setup clássico de luz, tá? No mínimo, se você for usar uma Ring Light, coloca ela não exatamente atrás da câmera, mais de ladinho, assim. E se você quiser uma coisa mais sofisticada, procura uma Softbox. A minha, ela não é quadrada. Ela é maior, porque ela deixa a luz mais difusa, mas ela é cara. Então só de você pegar uma Softbox quadradinha, um tripé assim, você deve achar a Softbox em si por uns 150, 180. Você já consegue uma luz boa. Uma dica geral é que isso é uma coisa que eu vou atualizar no meu setup. Se você quiser uma coisa um pouco mais sofisticada, existe um tipo de luz que fica aqui assim, que separa você do fundo. Então se você colocar uma luz fora de quadro, apontando pra sua cabeça, você fica com uma ligeira luz aqui, que separa e deixa você e o fundo em planos diferentes. Isso com a webcam que eu indiquei é até bom, porque ela é, usando um jargão aqui, né? Câmera grande-angular. A minha câmera, ela tem profundidade de campo. Então eu já fico um pouco mais separado do fundo por causa do foco. Deixa eu, ó, ela vai focar na minha mão. Tá vendo que eu tô desfocado? As câmeras grande-angular, elas não têm essa capacidade de desfoque tão grande. Então essa luz, ela dá uma separada de você do fundo. Essa é uma série de dicas que eu dou. Ah, e compra um braço, tá? Compra um braço. É muito confortável isso aqui. Shigaki Oshiro, obrigado pelos 1.600 ienes. Assistiu o Demore no Inteligência Limitada? Ele falou que a extrema-direita tá com o discurso revolucionário e falou que a esquerda perdeu o discurso revolucionário. Ele tá certo. Ele tá certo. De verdade. O que o Demore tá descrevendo é a dinâmica do fascismo. Porque o fascismo tem um discurso revolucionário. Um discurso de ruptura. Porque a direita captura o ímpeto por mudança da classe trabalhadora e desvia pros seus interesses próprios. Então isso aqui que ele falou tá absolutamente certo. Por esquerda, ele tá se referindo provavelmente ao governo Lula. E, definitivamente, a social-democracia, por operar dentro da política institucional, ela vai enveredando e degenerando cada vez mais à direita. A prova disso é o que a gente falou agora a respeito dos 60 anos do golpe militar no Brasil, né? Então, claro, ele não tá se referindo particularmente à esquerda revolucionária, à esquerda radical. Ele tá falando da esquerda... o que todo mundo associa com a esquerda. E na nossa bolha aqui, gente, quando a gente fala de esquerda revolucionária, a gente sabe do que que é. Mas pra maior parte dos brasileiros, esquerda ainda é sinônimo do Partido dos Trabalhadores. Então isso aqui que ele tá falando tá absolutamente correto, tá? Ele tá basicamente descrevendo a dinâmica de como o fascismo funciona e sempre funcionou. E deixa eu ver aqui. Camilo Souza, obrigado pelos 20 presentes aqui no canal. Muito obrigado, de coração. Opa, peraí que eu tô vendo... Eu tô ficando com a voz já bem dolorosa. Acho que dá pra ver um pouco de roquidão já, né? Deixa eu ver aqui os pics. Pedrosa, obrigado pelos 50 reais, limpo. E o vídeo sobre o Kong é o próximo, tá? Depois que eu entregar o Por que odiamos Ronald Reagan, que vai vir até o fim do mês, o próximo já é sobre a colonização belga do Congo, que é muito importante pra gente entender uma série de coisas. Inclusive, eu falei sobre o Congo quando eu fiz a minha observação acerca do Oppenheimer. Uma das coisas que o filme não fala, pra além da expulsão de indígenas e neomexicanos da terra onde foi construído o complexo militar, é da onde veio o urânio. E a maior parte do urânio, dois terços aproximadamente do urânio, veio do Congo. Pra vocês verem como o Congo é um país que nunca tem paz, né? Da República Democrática do Congo mesmo, mesmo Congo. Uma mina de urânio que existe lá até hoje dá muito problema pra população, por conta da radiação. Obrigado pelos 20 reais, só pra ajudar um comunista radical e gay. Queria deixar claro que é gay e radical nessa ordem, respectivamente. É como disse a camarada Hortance, né? O Congo é vítima da sua própria riqueza. É muito triste isso, né? O Congo é um dos países mais ricos do mundo. E a população do Congo tá sendo vítima da riqueza da própria terra. Já imagina essa live com 10k assistindo. Ah, eu espero que você chegue nesse patamar um dia. Mas foi o que eu falei pra vocês mais cedo, gente. Eu não podia estar mais feliz com o tanto de audiência que eu tenho. Eu passei de uma vida extremamente monótona pra uma extremamente agitada, por conta da projeção que meu trabalho teve. E eu não vou dizer que eu não gosto, é claro que eu gosto. E eu acho que todo mundo que trabalha com material intelectual gosta de ser ouvido. Até porque na academia a gente produz pra muito pouco. Quando a gente produz material intelectual, pouquíssima gente tem acesso, né? Seja por uma questão de cultura, seja por uma questão de limitações materiais mesmo. Aí vocês imaginam que eu saí da pesquisa acadêmica, ultra específica, pra estar falando pra milhares, às vezes até milhões, dependendo do dia, pra pessoas, né? Você lê Autores Indígenas? Eu já li o Ailton Krenak, eu já li o Davi Kupenawa, que eu me lembro de cabeça, que eu me lembro de cabeça eu li esses dois. Mas preciso ler mais. Literatura, eu acho que eu nunca... É, acho que dá pra considerar A Queda do Céu literatura mais ou menos, mas literatura eu nunca li, eu tenho muito interesse, inclusive. E Camilo Souza, obrigado por mais 20 presentes do chat. A luz piscou aqui. É muito esquisito, gente. Dá por volta de 5, 6 da tarde, aqui sempre acaba a luz. Eu não sei exatamente o que que acontece, mas é muito comum, isso acontece umas 3, 4 vezes por semana. A luz piscou aqui, se eu cair, energia elétrica. Mas só deu uma piscada. Dark Ragnarok, obrigado pelos 20 reais. Como militar em contraponto ao realismo capitalista? Tenho dificuldade de falar até com pessoas progressistas que concordam com a teoria marxista, mas não abraçam por não verem saída ou não creem na formação de um movimento de massas. É uma pergunta que não tem uma resposta única. Nossa senhora, obrigado pelos... Ah não, que moeda é essa RS? Pera aí. Ah, é o peso argentino. É o peso argentino. É o peso argentino. Quanto que é 200 pesos? Deixa eu ver. 1 real. É 1 real. Obrigado por 1 real. Que susto. É porque apareceu o laranja e o laranja é valor alto. Que susto, não faz essas coisas não. Então, essa coisa do realismo capitalista não tem uma resposta única. Eu acho que a saída que a gente tem para esse tipo de coisa é nós, primeiro, trabalharmos para sim reconstruirmos o movimento de massa e conquistarmos a classe trabalhadora, convencermos a classe trabalhadora, através do exemplo. Então, antes da gente convencer no verbo, falar não é possível, a gente tem que demonstrar que é possível. Entendem? Não sei se eu me fiz ficar claro, mas o exemplo é muito poderoso, gente. Mesmo. E ver a classe trabalhadora unida e a capacidade que essa união tem de mobilizar realmente a realidade, de movimentar a realidade, eu acho que é a coisa mais inspiradora para combater esse sentimento de apatia. Entende? E existe uma outra coisa, gente. Existem pessoas que não acreditam que é mais possível lutar. Só que existem pessoas que não têm opção se não lutar. Isso é uma coisa que eu saliento o tempo todo. Vocês acreditam que, por exemplo, os indígenas pataxó, que estão sendo perseguidos por milicianos rurais, têm a opção de não lutar? Para eles, a luta é uma questão de vida ou morte. Lembram da mãe Bernadette, a quilombola que foi assassinada dentro da própria casa? Vocês acham que esses quilombolas têm a opção de não lutar? Então, o chamado que eu faço é, a gente tem que lutar também pelas pessoas que não têm nem escolha. Ninguém morre quieto. O exemplo da Palestina é muito patente. Os palestinos têm alguma escolha se não lutar? Não tem escolha. Ninguém, nenhum ser humano é pisoteado, massacrado, em silêncio. Então, pensem nisso também. Não pensem só na sua própria apatia. Pensem também nas pessoas que sequer têm a opção de ser apáticos. Em pessoas que ou lutam ou morrem. Tem ou pretende fazer material sobre o período de causas e declínio da União Soviética? Obrigado pelos 20 reais. Eu vou lançar um material que é mais ou menos isso. Não é particularmente sobre o declínio da União Soviética, mas vai usar o declínio da União Soviética como exemplo para muitas coisas. Então, sim e não. Mas eu não vou entrar em detalhes porque aí eu posso deixar vocês curiosos, né? O fascismo está crescendo no mundo inteiro. A gente vai chegar no ponto de não ter opção se não lutar. Concordo com você. Concordo com você. Camilo Souza, obrigado pelos 10 presentes. Já foi 50 presentes limpaço aí. Sabe o que é engraçado, gente? O superchat, ele não separa por valor. Ele separa por número. Então, se for 200 zilhões de pesos argentinos, que é tipo 50 centavos, ele acha que é um valor alto porque é um número alto, né? Agora, o camarada Cauê aqui deu 10 euros e ele está botando como 10. Sabe? 10 o quê? 10 números. Renato Ribeiro, obrigado pelos 20 reais. A esquerda majoritária é hoje conservadora, enquanto que a extrema esquerda faz um discurso anti-sistema. Calma. A esquerda majoritária, vou pressupor que você está se referindo ao partido dos trabalhadores e as suas linhas auxiliares. Reboques como o PCdoB e o PSOL. Hoje ela é conservadora. Conservadora em que sentido? Você se refere conservadora no sentido político ou no sentido dos costumes? Se você estiver se referindo ao sentido, a esquerda hoje é basicamente um social-liberalismo rebaixado, aí eu tendo a concordar com você. Que é conservadora no sentido de não buscar políticas públicas muito combativas. Conservadora nos costumes? Aí depende. Existe uma instituição que o élder do Galas Feio chama de esquerda de velho. Existe a instituição do esquerdovelismo no Brasil, que aí sim é conservadora nos costumes. Então é uma esquerda que é meio moralista, uma esquerda que é homofóbica muitas vezes. Isso tem. Agora, extrema-esquerda faz um discurso anti-sistema. Primeiro, nós não costumamos usar a expressão extrema-esquerda. Nós usamos a expressão esquerda radical. Como diz o... A gente tem aqui até no Soneio que eu estou falando. Um gay falando que é um comunista radical. Esquerda radical. A esquerda radical, ela é a esquerda que vai até a raiz do problema. E qual é a raiz do problema pra nós, o capitalismo. A direita é que é extrema. A direita não tem como ser radical porque a direita não ataca a raiz do problema. A direita é extrema porque ela extrema as raízes do capitalismo. É a versão extremada do capitalismo. Inclusive, muitas vezes, a versão terrorista do capitalismo. Como a ditadura militar brasileira e chilena e argentina, etc. Ó, 5 mil pesos argentinos. Quanto que é 5 mil? 5 mil aqui. Deixa eu ver 5 mil. 30 reais. 30 reais é um valor alto pra caralho. 5 mil argentinos pesos. Isso aqui não vale nada. A economia argentina já quebrou. E eu acho que vale muito uma análise da história da Argentina, né? E o Brasil. Tô aqui há 10 anos, vi todo o desastre participando de um partido trotskista, o P.O. Mas não sou tão fechado. Galera que não abre muito o tema e não entende o período posterior ao Stalin. Pois é. A Argentina tem muitos partidos trotskistas, né? Tem muitos movimentos trotskistas. O trotskismo é muito forte na Argentina. Muito forte na América Latina como um todo. Particularmente na Argentina. E eu vou confessar pra vocês. Eu não entendo muito da história da Argentina, porque pelo que você tá me falando aqui, a relação Argentina-Brasil. Se eu disser pra vocês que eu domino essa história, é mentira da minha parte, né? Então, eu acho uma sugestão muito boa. Porque, por exemplo, eu recebi uma pergunta assim falando. Ah, você vai falar sobre as conquistas do socialismo albanês? Por mais que eu ache interessante falar sobre as conquistas do socialismo, eu acho que no meu canal, que chama-se História Pública, vale mais a pena a gente falar dos nossos irmãos latino-americanos. Então, sim, falar da Argentina, fazer como o João Pitilo e o João Carvalho fizeram no Mundo em Vermelho, falando da América Latina como um todo. O canal tem muito... Gente, eu não pretendo parar de fazer live, tá? Eu tô aqui há três anos e, assim, três anos é o começo disso aqui. Quando tiver 30 anos, a gente conversa. A camarada mandou o superchat aí falando que tem 60 anos. Eu, 60 anos, eu vou estar aqui com o mesmo boné. Lutar por direitos não é meio perigoso das pessoas se acomodarem e não lutarem por uma revolução? E eu sei onde você tá querendo chegar e não ache que a gente não pensou nisso, tá? Isso aí que você tá falando chama aceleracionismo. Vai ter gente falando, não, aceleracionismo é outra coisa. Foda-se, o que eu tô descrevendo... Pode chamar de José, foda-se, não importa o nome. Mas é a tese de que, aprofundando as contradições do capitalismo e o sofrimento da classe trabalhadora, a revolução acontece mais rápido. A questão é que isso nunca aconteceu. A questão é que a gente não vê, a gente não vê uma relação entre momentos no qual a classe trabalhadora tá sofrendo mais e uma aceleração de movimentos revolucionários. Se fosse assim, a Revolução Brasileira tinha acontecido na ditadura militar. O que a gente defende? A gente tem que, sim, diminuir o sofrimento da classe trabalhadora. A questão é, a classe trabalhadora vai acabar sofrendo de qualquer maneira porque a gente vive numa coisa chamada capitalismo. O que a gente não faz é associar esse sofrimento com a aceleração de uma revolução. O que acelera a revolução é a classe trabalhadora organizada. É a organização e o caráter dessa organização. E não que as pessoas vão tomar consciência de classe... Inclusive, até o sofrimento da classe trabalhadora, dependendo se a classe trabalhadora não estiver organizada, se o movimento revolucionário não estiver organizado, a classe trabalhadora abraça o fascismo rapidinho. É só a gente ver o que aconteceu na Argentina agora. Então, não. Esse tipo de tese, que eu vou chamar aqui de aceleracionismo, tá? Vai ter gente escrota, chata pra caralho, dizendo que isso não é aceleracionismo. Mas, foda-se, sinceramente. Você fala da organização da classe trabalhadora como partido, gente. Partido. Partido. Nossa, eu sou um marxista leninista, pra deixar bem claro. Todo marxista leninista acredita que só é possível a condução de uma revolução a partir da organização da classe trabalhadora na forma partido. Essa é a parte do leninismo. Não é só isso, mas o que o Lenin trouxe de tão poderoso é a sua teoria organizativa que pressupõe a organização da classe trabalhadora na forma partido. Eu posso entrar em mais detalhes depois, né? Caso você queira saber o meu último vídeo do meu glossário no Instagram e no TikTok, é justamente sobre o partido leninista, tá? Vai lá no meu TikTok ou no meu Instagram, você procura a história pública ou Ian Neves, você vai achar. E tem lá Partido Leninista. É um dos últimos vídeos, eu explico em pormenores como que a gente deve se organizar, beleza? Tem alguma sociedade pós-fordista que conseguiu atingir a revolução através da forma partido? Ainda não, porque no movimento... Oh, perdão. No momento que o pós-fordismo tava ascendendo no mundo, a gente tava justamente num momento de revés das revoluções. Então as duas coisas vieram ao mesmo tempo, né? O pós-fordismo começou a avançar sobre o terceiro mundo, ao mesmo tempo que o Bloco do Leste e a União Soviética se desfizeram, e todo o movimento revolucionário entrou em refluxo. Deixa eu entrar aqui, porque eu já tô de saída, eu realmente preciso poupar minha voz, gente. Que aí se eu exagerar, não tem live nunca mais, né? Sinto muito por todos que eu não consegui responder. Eu realmente... Todo mundo que eu respondo, eu tento dar uma resposta completa, elaborada e tal. Obrigado por todos os membros, obrigado por todos os superchats, todos os pics. E terça-feira a gente se vê com o nosso já tradicional ProRocat Shroom no YouTube. E terça-feira a gente se vê com o nosso YouTube.